A Polícia Civil está investigando dois atentados a tiros que ocorreram no fim de semana em Maringá. O primeiro foi contra a empresa Cartravas, localizada na Avenida Colombo, Zona 7, onde um disparo perfurou a porta de ferro, atingiu uma luminária e uma vidraça. Um projétil de pistola calibre .45 foi encontrado no local. O segundo foi contra um automóvel, que estava na garagem de uma residência na rua Mensa, na Zona 2. A moradora chamou a polícia após encontrar duas perfurações no porta-malas do veículo. Sobre estes atentados, nossa equipe conversou com o doutor Leandro Roque Munim, delegado da nona SDP. Bom, tudo indica que os casos não têm nenhuma relação um com o outro. O primeiro caso foi uma arma .45, a gente estava ligando se tinha alguém no local, como foi um disparo só, pode ter acontecido de estar passando alguém, foi efetuar o disparo contra essa pessoa e o tiro pegou, pegou ali na empresa. Então a gente vai averiguar isso, vai ser investigado. No segundo caso, foi contra uma residência, mas parece que teve um problema anterior, que um veículo estava na frente da casa, alguém teria murchado os pneus do carro e essas pessoas teriam atirado contra a residência em represálio. Então é isso que a polícia tem e vai ser investigado, para ver se localiza esse carro, quem estava ocupando essa meriva, uma meriva preta. Então tudo indica que não tem nada a ver um caso com o outro e agora nós vamos investigar para descobrir a autoria. Mesmo porque parece que em relação à empresa, em relação à residência, também não tem pessoas envolvidas com prática de crimes. Então pode ser uma discussão ou até mesmo, no primeiro caso, um tiro efetuado ali que acabou acertando, mas não era para a empresa. É, então, como eu disse, no primeiro caso pode ser um vandalismo ou às vezes o tiro foi direcionado a alguma pessoa que estava passando por ali e acabou acertando a empresa. Normalmente quando a pessoa quer atirar, eu efetuaria mais disparos, quando o caso foi um disparo só. No segundo caso, as armas eram diferentes, também não é o mesmo calibre. E no segundo caso, há uma possível motivação do que gerou esse crime. Há uns suspeitos que a polícia vai investigar, que estariam utilizando o veículo. Então agora vai ser trabalhado para identificar quem são os autores desses casos.